Música de Abertura Ai! Eu acho que é essa a casa dele! Beleza! Patrick Mulligan! Eu preciso falar com você! Quer saber? Não tô nem aí! Tá, consegui arrombar a porta! Ei! De casa! O que você tá fazendo aqui? Ah, Padwick! Olha, eu tô de cima! Eu preciso que você... Eu preciso que você vire o Padwick, cara! Aqui não tem Pedro, aqui não! Você não vai me pegar! Sai daqui! Tocina, olha! Você pode usar o seu simbionte pro bem, cara! Não! Sai da minha frente! Ou então eu vou ter que acabar com você! Olha! Você não pode ser assim, cara! Você pode ser coisa bem melhor! Não tenho! Eu já tomei o corpo dele! Eu sei que você pode ser coisa bem melhor do que isso, Tocina! Olha! Claro que não! Olha, o mundo, ele tá sofrendo por várias mudanças, cara! E quanto mais pessoas pra ajudar, melhor! Eu sei que... Eu não conheço nada de você, mas... Eu sei que você pode ajudar com esse simbionte em você! Isso foi um só! Não tenho coisa bem de mãe! Essa questãozinha de moral! Porque eu tenho que acabar com todas as mudanças que eu sou tirada! Não! Não! Faça isso, povo! Você não tem problema contra mim! Não! Eu estou preso de novo! Olha, Padwick! Eu disse pra você, cara! Eu falei pra você! Padwick! Eu tenho que falar com você! Eu não consigo! Me ajuda! Padwick! Eu voltei! Me ajuda! Me ajuda, por favor! Por que eu estou preso aqui? Sai da terra! Sai da terra! Eu não consigo te puxar! Ela é muito resistente! Consegui sair! Meu Deus do céu! Olha, Padwick! Olha, olha pra mim! Olha pra mim, cara! Você tem que me ajudar! O simbionte está tomando conta de mim! E eu não estou gostando! Olha pra mim, Padwick! O que foi? Olha, é o seguinte! Eu sei que você está muito confuso sobre os seus poderes e... Olha, eu estou aprendendo a usar os meus poderes! Eu estou aprendendo a falar como Venom! Eu estou aprendendo a agir como Venom! Eu sei que você pode aprender também, cara! Mas, cara, eu... Ai, eu estou confuso! Eu estou gostando tanto de ter poder! Porque eu sempre fui... Se você me entende um merda na vida! Eu entendo você perfeitamente! Mas olha, cara! Você não é um merda na vida! Olha, eu não conheço nada de você! Eu não sei nada da sua história! Eu não sei de onde você vem! Eu era um policial falido! Perdi meu emprego! Fazia tudo certo! E eu fui mandado embora! E eu não consigo sustentar minha família! Ai, pelo menos com o civiote! Eu tenho poder! Eu tenho força! As pessoas me reconhecem! Olha! O poder é bom! Mas... Quando ele está em mãos erradas... Pode fazer o mal! Então, Patrick... É! Eu preciso que você me prometa que você vai ser do bem, cara! Você tem que aprender a controlar o... É... Controlar o... O toxina! Porque quando o Venom entrou em mim, eu... Eu fiquei confuso, igual você! Mas eu aprendi a me controlar e... E... Olha! Eu sei que o poder é enorme! Que a sua raiva quer superar tudo! E que você quer se vingar do mundo e de todo mundo! Mas olha, nem sempre é assim, cara! A vida é muito diferente disso! E é muito mais! Ah, cara! Mas não sei, não! Essa é a melhor oportunidade que eu já tive na vida! O simbion... O toxina me ajudou! Me ajudou a ter poder! Me ajudou a ser... A ser alguém na vida! Você não é alguém por matar pessoas, Patrick! Você é... Você era policial! Você era pra saber disso! Eu protegia vidas e agora eu tô matando! O que eu tô fazendo? Eu preciso da sua ajuda! Patrick, a culpa não é sua! O simbion te deixa mais agressivo! Porém, você tem que aprender a controlar! Eu estou aprendendo a controlar o Venom! Inclusive, eu estou percebendo que... Eu estou conseguindo falar de uma maneira diferente! Mas... Olha... Você tem que me ajudar! Porque quando o toxina vem, eu não consigo controlar! É ele que toma a forma do meu corpo! É ele que controla o meu corpo! Tá, olha você! Você tem que aceitar o toxina em você! Você tem que aceitar que... Você e o toxina são um só! E que se vocês atuarem juntos, vocês vão poder ser algo gigante! Mas se vocês quiserem ficar disputando, vocês não vão a lugar nenhum! Ah, tá! Ah, eu quero sua ajuda! Por favor, me ajuda! Tá bom! É... Olha... É... Eles me jogaram numa sala! Começou a sair fumaça vermelha! E... E a toxina... O toxina acabou me dominando! Ah, tá bom! Venha cá pra fora! Venha! Ah, essa chuva... Essa chuva é muito doida! Tá! Olha, Patrick, eu preciso que você olhe para isso! É o mundo! É uma coisa que pode ser muito bonita, mas... Pode ser muito feia! A escolha é totalmente sua! Entende? Você... Você não vai ser algo que você não quer! O toxina, ele serve a você! Ele... Ele age mutuamente com o seu organismo, mas... O organismo é seu! Você que comanda tudo, entende? É que nem o Venom! Nós estamos nos sincronizando aos poucos! Ah, eu quero ser igual a você! Eu... Eu quero ter controle sobre toxina e poder fazer o bem! Eu... Eu quero ser... Alguém! Ah, eu quero ser conhecido por alguém! Você... Você... Você já é alguém! Você não precisa ser famoso! Eu... É... Você... Você... Você tem que buscar fazer o bem! Você... Você... Se você virar o toxina, você não vai receber fama! Você não vai ganhar dinheiro! Você não vai ter nada! Você pode pensar isso! Que você não vai ter nada na sua vida! Mas você vai proporcionar... Que... Outras pessoas tenham! E isso é... É melhor do que tudo isso! Legal! É! Pois é! Eu fiquei três horas ensaiando esse discurso pra tentar te... Te dominar... Te dominar não! Mas foi legal! Foi legal! Você me convenceu! E eu não quero que o toxina domine mais! Eu quero... Ah! Quero mandar no meu corpo! Tá bom! Então... Eu posso ser o seu tutor, se você quiser! Tem! 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 Por favor! Por favor! Tá bom! É... Eu preciso que você aprenda a se transformar! A... A... A virar o toxina por inteiro! Vai, Patrick! Se concentra... E... E busca o toxina dentro de você! Eu sei que ele fala na sua cabeça e... E... Quer dizer, eu não sei na verdade! Ele fala porque o Venom ele conversa comigo toda hora! Ele fala toda hora! Só que agora ele parou! Ah... Eu... Eu não tô entendendo! Ele... O Venom é bem tagarela pra falar a verdade! Patrick! Oi! Ah... O quê? Eu... Acho... Que... Taco... Té... Eita, Priola! Calma, calma, Patrick! Calma! Calma! Patrick se concentra, Patrick! Tá... Não é fácil! Eu quase... Você tem que se concentrar! Vai! Vai! Toque-se! Não! Patrick Mulligan! Eu estou com você! Ah... Eita, Priola! Isso tá parecendo um filme de processão demoníaca! Ah... Ah... Ah! Consegui! Eu consegui! Calma, calma, calma! Calma, Toxina! Calma, Toxina! Você está... Patrick! Calma, Patrick! Você tem que se controlar! Você é o Toxina! Estou controlando meus poderes! Isso! Vai! Cuida, cuida, cuida! Ah! 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 Eu consegui! Vem, Toxina! Vem cá! Vem! Sobe aqui! Vem, Patrick! Ah! Beleza! Vai ser um pouco difícil eu conseguir... Eu conseguir ajudar ele a controlar os poderes! Eu... Eu quase não sei controlar os meus... Toxina! Cadê ele? Ah! Ok! Consegui! Olha! Não é... Não é fácil como parece! Tá! Foi mal por ficar na frente do... Ah! Desculpa, desculpa! Calma! Olha! Olha! Você... Você de vez em quando está dando uns lapsos de... De violência! Eu... Eu também matei pessoas quando virei o Venom! Eu sei... Eu te entendo perfeitamente! Toxina, mas... Você é maior que eu! Isso é um pouco estranho! Será que... Será que você é mais forte do que eu? É que eu tenho mais poder! Ah! Tá! Que tu tem mais poder do que eu! Ah! Eu sou o Venom! Eu sou a Toxina! Ah! Toxina, né? Ah! Ah! Fala aqui! Vem cá! Você é meio cego, hein? Ah! Isso aqui é a Toxina! Ah! Viramos super amigos! Agora vamos tomar um suco de laranja! Suco de laranja! Ah! Ah! Toxina! Beleza! Olha! Tá bom! Pede aqui! Pala! É! Eu... Eu sinto que você é uma pessoa boa e que... Nós vamos ajudar muitas pessoas! Eu tô conseguindo... Controlar um pouco! E isso tá sendo muito massa! Ha! Ha! É! É! Cuidado! Cuidado que é assim mesmo! Toma cuidado pra não machucar ninguém! Tá bom! Tá bom! Eu vou ficar atacando você pra você que... Não... Não se confunda! Você é o Pede! Tá bom! E o Toxina também! Então olha Pede! Se concentra! E... 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 Não viaja tá? Agora o Toxina! E responda a última pergunta! Qual é? Você quer ser um anti-herói? CARO! Então venha comigo! Sucumba maldade ao impulso sombrio! Prazer da dor pesadelo mas frio! Criado a criatura com o jeito mais vil! We are Venom! That is real! Sucumba maldade ao impulso sombrio! Prazer da dor pesadelo mas frio! Criado a criatura com o jeito mais vil! We are Venom! That is real! Um meteorito! Sopra sido a terra! Vida cipiote! O organismo prospera! Em corruptor! Buscando alimento! Humanos sujos infectam micossentimentos! Vinganças! Rancores! Ódio! Colabó!